Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Manda um café pra cá. Junte-se ao Apoia-se, link tá aqui na tela, ou você pode clicar no Seja Membro, tem a opção aí um café ou dois cafés no Seja Membro. Juntando-se ao Apoia-se, ou Seja Membro, você tem acesso aos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, que reúne alunos e apoiadores, onde a gente troca um monte de ideias, e aí eu posso tomar mais café graças à sua ajuda. Você também pode comprar os meus cursos que estão em promoção. Tá acabando, hein? Tá acabando. Mês de julho, acabou mês de julho, acabou a promoção. Primeira promoção que eu faço de absolutamente todos os meus cursos, desde o mais barato até o mais caro, todos os cursos estão em promoção, com o mesmo cupom válido pra todos, os descontos variam conforme o preço do curso, mas dá uma olhada nos links que estão na descrição, no cupom que tá na descrição desse vídeo, porque a promoção vai acabar junto com o mês de julho, e aí não vai ter outra este ano. Alguma promoção no final do ano eu até faço, mas não será para todos os cursos. Então se você quer aproveitar e adquirir qualquer um dos meus cursos, fotografia em preto e branco, fotografia urbana noturna, focalização com Canon EOS R7, que serve também para R8, R10, R6 Mark II, entre outras. Composição em fotografia, elementos do desenho fotográfico, introdução ao flash fotográfico, e também fotometria. Todos esses cursos com desconto, o link tá na descrição. Não perde a oportunidade, porque não vai durar, e não tem outra dessas este ano. Dito isso, deixa eu agradecer ao meu amigo Ronaldo, canal 35mm, pelo empréstimo desta lente aqui, a Irix ou Irix 45mm T1.5, que permitiu o vídeo passado, onde eu falei de lente cine versus lentes fotográficas. Se você perdeu aquele vídeo, vai lá ver, porque tem muita informação que tá lá. O vídeo é longão, mas explica tudo que você possa querer saber de lente cine versus lentes fotográficas. Porque nesse aqui a gente vai se concentrar no review dessa lente. Então obrigado, Ronaldo, pelo empréstimo da lente. Obrigado, Beto Gonçalvo, que tava com a lente antes da lente chegar aqui, e ele fez a logística pra que a lente chegasse aqui. Obrigado, Beto. Dá uma chegada no canal do Beto, dá uma chegada no canal do Ronaldo, que você encontra mais conteúdo sobre essa lente e sobre outras coisas nos canais dos amigos. E vamos lá, vamos falar dessa lente aqui, a Irix ou Irix 45mm T1.5. Vamos focar nela. Uma bonita lente. Essa aqui é encaixe RF, Canon RF. Ela tem, primeira coisa pra falar, construção vedada, tem borracha aqui pra não entrar umidade. Então ela é um padrão que a gente poderia chamar de série L, que é construção vedada contra poeira e umidade. E isso é uma característica interessante. Tem corpo padronizado de lente cine. Então entre os vários comprimentos focais dela, você tem as padronizações de tamanho e de tipo de engrenagem e de diâmetro dos anéis de abertura e de focalização. E ela deriva, como eu disse no outro vídeo, ela é um rehousing ou um realojamento de uma lente fotográfica no padrão cine. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Irix 45mm T1.5 e da linha toda. Essa é uma lente cine full frame, então ela vai dar um enquadramento equivalente se você usar numa APS-C ou numa Super 35mm. Conforme for Canon ou Sony, você vai aplicar o fator de corte lá de 1,5. Se você está usando numa Sony, se você está usando numa Fuji, se você está usando numa Nikon, fator de corte de 1,5. E fator de corte de 1,6, se for numa Canon. E a Super 35mm, não lembro agora se é 1,6 ou 1,7 o fator de corte. Como eu não lembro de cor, vai aparecer tudo escrito aqui, os comprimentos equivalentes, se você não estiver usando numa full frame. E se estiver usando numa full frame, é uma 45mm T1.5, que é uma lente full frame. Ela é uma lente inteiramente mecânica, sem conexão eletrônica com a câmera. Então, quando a gente olha ela aqui atrás, não tem nenhum contato eletrônico de nenhuma espécie aqui. O fato de não ter nenhum contato eletrônico indica que ela é incapaz de informar para a câmera qualquer coisa. Distância focalizada, abertura e assim por diante. Ela é totalmente mecânica e não conversa com a câmera. Quando a gente usa lentes totalmente mecânicas em câmeras mirrorless, um monte de gente me pergunta isso, vale por essa resposta aqui. Você tem que ir no menu da sua câmera e clicar lá numa opção que é o disparar com... disparar sem lente. A opção de liberar o disparo sem lente que tem no menu. Porque para a câmera, ela está sem lente, porque não há contato. Então, isso vale para lentes antigas, vintage, lentes com adaptador que não tem contato eletrônico, ou lentes cine sem contato eletrônico. Qualquer lente inteiramente mecânica dessa sem eletrônica que não se comunica com a câmera, você tem que ligar essa opção no menu. Para quê? Para poder disparar foto e para poder apertar o rack ali e gravar vídeos. Senão, não funciona. Dito isso, a primeira coisa que acontece por ser uma lente totalmente mecânica sem eletrônica é o fato de que a Canon, já que essa aqui é encaixe RF, e a Canon tem dois sistemas auxiliares de focalização, o Focus Peaking e o Guide AF, ou AF Guide, que são aqueles triângulos, que conforme se gira um anel de foco, ele indica com precisão se você está em Front Focus, Back Focus ou se está com a focalização no local certo. E você pode apontar num touchscreen onde você quer que ela identifique o foco e aí ela posiciona os triângulos para aquele ponto específico. Então, esse guia de focalização disponível em câmeras Cine e Mirrorless da Canon, vários modelos, não todos, esse auxiliar de foco não funciona com uma lente totalmente mecânica, só o Focus Peaking vai seguir funcionando. Então, saiba disso, porque, por exemplo, aquelas lentes CNE da Canon, mesmo sendo totalmente manuais, elas têm eletrônica e aí você tem aquele guia de foco funcionando. Não sei dizer sobre os auxiliares de focos de outras marcas, tá bom? Na Canon, essa aqui é a RF, tem essa questão. Essa lente está disponível para Sony E, Canon RF, Canon EF, Fuji X, Nikon Z, Leica e Panasonic, L-Mount, Cine PL, que é o PL, que é, de certa forma, o padrão cinematográfico e também o Micro Four Thirds ou Micro Quatro Terços. Então, você tem todos esses encaixes disponíveis para essa lente. Ela é parte de um set de lentes Cine que são realojamentos ou rehousings das lentes fotográficas deles. Então, você tem a 11mm T4.3, 15mm T2.6, 21mm T1.5, 30mm T1.5, 45mm T1.5 e 105mm T3 macro. Então, essa 11mm T4.3, ela deve ser F4, essa 11mm. não sei direito, mas deve ser. A 15mm deve ser F2.5, talvez. A 21mm deve ser F1.4, a 30mm deve ser F1.4, que na escala T é sempre um pouco mais escuro que a escala F. Essa 45 tem a 45 F1.4 e assim por diante. A 150 macro deve ser uma 150 F2.8. e são então realojamentos dessas lentes fotográficas para um corpo cine. Eu expliquei realojamento de fábrica no outro vídeo. Chega lá que está tudo explicado. Porque para muita gente não é familiar esse conceito do rehousing e que é muito comum a galera de cinema sabe, mas a galera de fotografia geralmente passa batido sobre o que é isso. Então, vale a pena você dar uma olhada naquele vídeo que está tudo explicado. Essa lente custa. 1.195 dólares aí você fala nossa, que caro mais de 5 mil reais só na conversão da moeda fora imposto e tal. Nossa, que caro será que vale? Bom, a Canon C&E 50mm T1.3 custa 3.450 dólares então são 3 dessa na 50mm Cine da Canon. Aí você fala bom, um terço do preço da original da Canon? É, já começa a parecer um bom negócio, né? A Canon Sumire Prime 50mm T1.3 custa mais de 7 mil dólares e a RF 50mm 1.2 L que é a lente fotográfica excelente da série L está custando 2.300 dólares então tudo aquilo de original nessa faixa de comprimento que tem da Canon é mais caro que isso aqui. Então as séries L fotográfica e as Cines da Canon nessa faixa de comprimento são mais caras. Então a gente está falando o que? De uma lente econômica por mais que seja ridículo falar em equipamento fotográfico econômico com os preços que a gente paga no Brasil por mais que seja tosco chegar nessa conclusão mas é um equipamento econômico diante dos originais da Canon e das outras marcas também. Ela é uma lente de abertura que vai de T1.5 a T22 filtro de 86mm abertura de 9 lâminas vamos mostrar aqui deixa eu focalizar aqui deixa eu colocar de frente para vocês então você está vendo uma abertura bem circular né? Tá bom? De 9 lâminas bem circular que me parece que é o mesmo atuador de diafragma da lente fotográfica deles que também é de 9 lâminas distância mínima de focalização de só 35cm o que é uma distância mínima bastante boa anel de foco com giro de 180 graus que é um giro bastante bom ela pesa 1,1 kg vale mencionar o ponto de apoio dela tá? Aqui ela vem com esse pezinho aqui e o ponto de apoio dela se você usa qualquer câmera da linha R aqui fica desbalanceado para trás ou seja o peso vai vir para trás esse ponto de apoio por melhor que você coloque porque ele tem dois furos ali para ajeitar mas por melhor que você coloque ele sempre fica pendendo o peso para trás então se você puser o tripé na câmera o peso vai estar forçando para frente com a lente de 1,1 kg e se você põe o tripé na lente a câmera pesa um pouco para trás se você tem aqueles tripés cujo prato o plate do tripé é longo dá para você posicionar melhor isso se for curto como esse que está aqui vai ter um pouco desse desbalanço que dificulta um pouco o equilíbrio da lente vai que você vai montar isso num num gimbal ou alguma coisa assim vale a pena saber dessa questão mas dá para achar o ponto de equilíbrio só vai te dar um pouco mais de trabalho vamos aos testes técnicos aí você vai ver uma sequência de testes porque eu testei lens flare em estúdio eu testei a nitidez dela em várias aberturas distorção a precisão do filtro ND deixa eu pegar ele aqui esse filtro não vem com ela tem um ND magnético aqui que vem a parte e esse é um ND 4 é um ND 4 ou seja que tira dois pontos de exposição e ele é magnético e eu testei também a precisão da densidade dele dá uma olhada aí nos testes que a gente já volta o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E que permitiu também desconto agora durante as Legenda Adriana Zanotto